na área já há mais de 12 anos, mas no meu escritório empreendendo tem 5 anos, sozinha, e eu atuo com pequenas e médias empresas, sou especialista em pequenas e médias empresas. E, realmente, esse senso do financeiro, da organização, de ter essas estratégias, me ajudou muito a lidar com isso com relação às meninas. Então, assim, com relação à rotina ainda, a gente estabelecia muitas vezes um quadro com recompensas, de acordo com as atividades que elas iam fazendo, e aí, no final da semana, elas tinham a recompensa, seja de um valor, seja de uma outra atividade que elas queriam fazer. E também eu sempre tentei usar muito a criatividade para desenvolver essas estratégias junto com elas, e também sempre junto com elas, sempre conversando, sempre entendendo o que elas estavam querendo naquele momento, e aí isso realmente foi muito importante. Eu quero, para quem não conhece também a Ara Cassi, ela foi a primeira pessoa que me abriu assim, os olhos para essa parte de contabilidade. Então, eu acho que uma... É importante na empresa, não é? É, muito, muito mesmo. E eu acho que já está sendo, o Extra Cash até aqui, ele já está trazendo muito essa coisa do empreendedorismo. Então, na história de Ara Cassi, a gente vê muito isso do empreendedorismo. E eu, quando comecei... Primeiro, eu conheci a Ara Cassi como professora, acho que foi de Yasmin, a mais velha. Então, eu trabalhava em uma escola da rede privada, ela já conhecia, e ela soube quando eu migrei. Ela tem outra profissão também, professora também. Ela lida com as duas coisas, não é? É, tem que ser. Sim, sim. Um pouquinho de tudo. E aí, quando eu abri o espaço, que era a Fórmula Mágica, o nome, comecei a dar aula de banca, uma coisa assim, bem simples. E a Ara Cassi, já você tem um MEI, você tem um CNPJ, você está resguardado. Eu, o que é isso? Porque a gente tem muita essa vontade. Exatamente. A gente tem muita vontade de empreender, mas, às vezes, a gente não tem todo o conhecimento que precisa para que as coisas vão fluindo gradativamente. Então, ela foi a pessoa que me chamou e disse, eu vou lhe dizer tudo como é que é, o que você tem que fazer. E, assim, a proposta dela de trabalhar com pequenos negócios ajuda muito, porque são valores que cabem dentro de uma pessoa que está começando, não é uma empresa que está começando. Então, ela me ajudou muito nesse sentido. E, como a gente também trouxe um pouquinho aqui sobre rede de apoio, hoje, com a ajuda de Ara Cassi e de outros profissionais que cruzaram o meu caminho no empreendedorismo, hoje eu estou com um hotelzinho e contraturno escolar. Então, a gente conseguiu colocar mais atividades e funcionar como rede de apoio para essas mulheres que têm essa dupla jornada de trabalho. Ou tripla. Ou tripla. Porque não é nada fácil. Eu tenho. Então, encontrar lugares que recebam os nossos filhos e que cuidem a gente, que precisa deixar no espaço como um hotelzinho, a gente se dói, se sentimos culpados por estar tendo que terceirizar uma coisa que a gente... É como se fosse natural, a gente querer fazer parte de todo aquele processo. E a gente precisar terceirizar mexe com a gente, dói. Então, ter lugares que sejam abertos, acolhedores, a estar sempre comunicando. Como é que foi o dia hoje? Coisa simples. Fez cocô? Não fez cocô? Como é que o cocô estava? A gente responde todas essas perguntas. Principalmente quando se é bebezinho. Não conseguem. Os grandes, quando os pais chegam, eles já vão logo contando. Ou coisa boa, coisa ruim, eles vão logo contando. Vão logo dizer. Vão logo dizer. Abre o portão. Ou fulano empurrou hoje. Que acontece. Sempre é alguma coisa. Ou mãe, hoje foi muito legal. A gente fez tal coisa, tal coisa. Mas, quando a gente recebe os bebês, então, os pais já vêm com essa insegurança. O sentimento de culpa por terceirizar. E uma insegurança porque meu filho não fala. Como é que eu vou estabelecer esse contato? Então, a gente tem o sistema de monitoramento por câmeras. Eles, então, conseguem, pelo aplicativo, no celular, ver tudo o que está acontecendo. De onde estão. Porque, às vezes, você está em uma reunião e você não pode mexer no celular. Mas você saiu da reunião e disse, como será que meu filho está? Aí vai lá, olha. É uma coisa que não tem o áudio, mas, pelo conjunto, além da cena, você consegue imaginar. Está chorando. Consegue ver. Está chorando, está chorando. Quando chorou, foi acolhido. Alguém pegou no colo. Então, uma série de coisas. E, fora isso, essa comunicação mais de perto. Então, eu acredito que a sua missão é você, além de ter que olhar, de ter todo esse cuidado, tem que olhar como funciona o negócio e como ele vai funcionar na visão de quem ele contrata. Quando é criança, recém-nascida, não, os bebês, você pega a partir de seis meses. Quatro meses.